A avistação, vai vir com o carro já, tudo em ordem, não vai ficar fazendo nada. O próximo vídeo vai estar no balanqueio. Olha aí, que maravilha. Vai ser entregue no dia do aniversário de 18 anos. Aí sim. Vai ser entregue no dia do aniversário de 18 anos. Muito show. Olá, família, beleza? Começando mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Ivandro. E hoje, família, trazendo mais um vídeo pra vocês. Pensa num cara enrolado pra gravar, família. Consegui achar ele aqui e deu trabalho pra gravar esse menino, rapaz. E aí, meu querido, como é que você tá? Pra quem não me conhece, se apresenta pra galera. Carlinhos, Carlinhos do Sumaré. O ônibus dos turbos. Rapaz. Tamo junto. Família, vocês conhecem o carrinho aqui? Já viu falar, já viu o vídeo dele por aí, né? Meu querido, fala aqui o ano que ele é. Qual o esponjado que você fez nele. Passatinho em 1967. Ele era branco ainda. Há um surto e ano atrás. Resolvi mudar de corpo. Ele era branco? Não sabia, não? Não sabia. Tem foto. Ó, ó o barulhento. Não, manda a foto pra mim que vão colocar depois. Fechou, manda pra você. Beleza. Em 1977, que era branco, cheguei amarelo. Aí montou uma mecânica firme do carburado. Febrou um surto e motor. Aí decidi montar forjado e injetado. Aí vim com a injeção 300. Aí a injeção 300 estava bacana. Aí resolvi mudar e põe uma 450. Aí nós subimos com o motor, vim com a forjada. Cabeçote pesquisado do outro. Comandão bravo. Você que tá maluco. Família, daqui a pouco nós mostramos o coração. Vamos lá. Que roda e perfil você tá usando aqui, pai? 1,940. 1,940? A roda do BS6. Aí, família, que delora. A altura, que espessão você tá usando? É do Tesla. A espessão do Tesla. Não, mas sim, é fixa. É fixa. Aí, família, que show. A altura é da hora, família. Você vê esse carro andando na pista. Dá medo, viu? Olha isso, família. Detrovisorzinho de época. Que da hora. Olha isso. Que show. No final, nós vamos contar o dono desse carro. Porque o dono do carro desse carro não é você, né? Daqui a pouco nós chegamos lá. Vamos mostrar essa interna. Entra aí. Entra desse lado aqui, ó. Mais fácil. Eu fico desse lado aqui pra ter espaço. Família, olha essa interna. Ó. Você viu, hein? Alarminho. Que show. Olha isso, família. Que da hora. Ó o projetinho. Ó os banquinhos. Aí foi colocado o painel de G3 por opção de não encontrar o original. O original tá todo quebrado, rachado. Aí tem pessoas que criticam, tem pessoas que gostam. Sim. Mas eu achei que foi um painelzinho que encaixou, bem dizer, perfeitamente nele. Até você achar o painel do seu gosto, você pode colocar, né? Exato. Que seria o original. Só que como não tá achando, então optei por esse aqui que lembra o painel do Passatio mesmo. E combina um pouquinho com o motorzinho, né? Exatamente. Os originalzinhos. Sim, verdade. É. Que da hora. Essa alavanca, engate rápido? Alavanca, engate rápido, camo forjado. Botãozinho na maldade. Botãozinho na maldade. Funciona? 150 funciona. Oxe, maria. Olha aí, família. Que da hora. O maldoso. Que da hora. Vamos dar uma olhada no motorzão do bichão? Vamos lá. Antes de chegar no motor, vamos usar o porta-mala? Vamos. Nossa, a borracha é nova? A borracha é nova. Nossa, bem justinha. É. Olha que da hora, família. Pra quem não conhece do Passatio, ela abre inteiro. Tem uns que abre só metade, né? Tem um que é o três-porta que fala. Esse é três-porta, aquele é duas-porta. Ah, que legal. Tem isso, eu não sabia. O 75 saiu duas-porta, né? E o 77 saiu três-porta. Você deita o banco, ele vira um assaveiro. Que legal. Não sabia, não. Olha aí, família. A bateria foi pegada no porta-mala pra ter espaço no motorzão. Você tirou de lá e jogou pra cá? Isso. Pra ter um espaço aí na frente lá. Aí eu te pergunto, cadê as bombas? Tá tudo embaixo? Debaixo. Eu acho que dá pra ver por ali, ó. Dá pra ver só uma mangueira lá. Aí, família, ó. Olha aí as maldades ali, ó. Hã? Você tá maluco? Se tiver filmado aqui, eu acho que dá pra ver. Dá pra ver? Vamos ver. Vamos ver, galera. Vocês conseguem ver. Olha aí, família. A maldade. Hã? Será que tem coisa aí? Vamos mostrar pra galera? Vamos, vamos lá. Mentira que eu fiz isso. Mentira que eu fiz isso. Cadê o dono? É amigo meu. Meu Deus do céu. Família, lascou. Meu Deus do céu. Você comprou um transopor, meu Deus. Agora ferrou. Ai, ai. Isso porque o espaço tá um pouco grande ainda, família. Rapaz do céu. Olha isso, família. Vamos lá. O que que tem aqui? Então, foi usada a parte de baixo, 1,9. Sim. Estão aí, hiato, as bielas do Perapa, a 1.100 cavalos. Ai, foi usado, fluxo usado do Volvo, turbina HX40, com 8 pico, sendo 4 de Volvo e 4 de Seca, de 80 litros. E o escapamento foi feito na nossa oficina mesmo. Escapamento, motorização, aí foi usado no Ice Park Pro e as bobinas Fiat. Tá? E o reservatório, foi a opção colocada de hidrox também. E é bem grande, hein? Olha o reservatório, tá uma reservatório, família. Olha isso. A galera, olha. É da equipe? É. Olha isso. Qualquer dia, vamos gravar, hein? Qualquer dia, vamos gravar, hein? Valeu, filho. Vai. Nossa. Esse cara vai botar o pra correr daqui a pouco. E essa boca aqui? Não, esse aí foi o escarro, né? 3,5 polegadas, pra poder aliviar os gases, que tava... Pra aliviar? Tava se focando, o escapamento tava pequeno. Família, tá quase entrando na minha mão aqui. Olha isso. Deita ali que dá. É como uma chapinha pra não pegar fogo na tinta, porque quando levanta o fogo ali, é bem alto. Agora vamos lá. Que história é essa que o carro não é seu? Então, rapaz, eu montei esse carro aqui, montei um gol pra minha filha minha mais velha, aí montei uma C10, pra poder andar, e meu moleque é pequenininho, com a surdinha, porque eu coloquei a dele. E esse aqui, minha filha falou assim, pai, desde o começo, já tinha nove anos, hoje já tem quinze. Pai, o Passat é meu, o Passat é meu. Então, cara, foi fazendo tudo pra ela. Tudo pra ela? Daqui uns dois anos, vou ter que comprar outro pra mim, e essa aqui, vai pra mão dela. É bom que não vende, né? Não vai vender, mas... É bom que não vende. E cadê a profetária? Vou chamar ela. Chama ela lá. Notícia. Ah, essa aqui é a profetária. Tudo bom? Sim. Prazer, se apresento pra galera. Prazer, meu nome é Letícia. E o carro é meu. Já que a gente precisa falar mais nada. Eu posso que eu saí já, né? Né? O que você acha do projeto? O que você apoia, o que o seu pai faz? Fala um pouquinho aí. Maravilhoso, desde pequenininha, nossa. Amo. Que maravilha. Já vai entrar com 18 anos, com habilitação, com velas no carro. Com velas no carro. Maravilha. A habilitação, vai vir com o carro, já tudo em ordem. O Passat não comprei, vai estar no volanteio. Olha aí, que maravilha. E vai ser entregue no dia do aniversário de 18 anos. Aí sim. Vai ser entregue no dia do aniversário de 18 anos. Muito show. Família, não vamos estar ligando agora, porque nós estamos no evento aqui. Nós já levamos umas fumadas aqui da galera. A gente vai estar fazendo o segundo vídeo, acelerando o bichão. Como ele tem a equipe dele, vai estar podendo trazer mais outros carros. Eu tenho um lugar próprio, a gente está fazendo um lugar mais seguro, mais confiante. Vamos estar gravando. Deixa só uma mensagem aí, só um recado aí. Fica à vontade agora. Tá. O que eu tenho para dizer é que quando eu comecei o projeto, não tinha muitas condições de não ser. Tem pessoas que acham que assim, nossa, para ter um projeto tem que ter muito dinheiro. Se o cara tiver força, de vontade, cara, e ir devagar, consegue chegar onde ele quer. Que da hora. Valeu, filho. Obrigadão, hein? Tamo junto, hein? Ô, depois fala com o dono lá, eu tenho que pagar o retrovisor para o cara, velho. Não, meu Deus do céu. Olha aí, família. Vou gravar o carro dele, troca do retrovisor. Ô, meu Deus do céu. E é isso aí, família. Mete o dedo no like e tamo junto, hein? Mais um videão para vocês aí. Obrigado.